Oh Senhor Quando cria o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então, se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a tua voz ou não Quando em silêncio estás Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor Quem estás me ensinando Que sempre és Deus Ensina-me, oh Pai Quando cria o sol Ou se a chuva vem Quando estou mal Ou então, se tudo está bem Quando dizes sim Quando dizes não Se ouço a sua voz ou não Quando em silêncio estás Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor E estás me ensinando Que sempre és Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que a dor Me diga que não Eu sei que é por amor E estás me ensinando Que sempre és Deus Sempre serás Deus Serás sempre Deus E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que a dor Me diga que não Eu sei que é por amor E estás me ensinando E estás me ensinando Que sempre és Deus E sempre me amarás E sempre me amarás Não desampararás Nem desistirás Ainda que a dor Me diga que não Sei que é por amor E estás me ensinando E sempre me amarás E sempre és Deus E sempre és Deus Oh Senhor E sempre serás Deus O Senhor das nossas vidas Oh Senhor E sempre serás Deus Oh Senhor Aleluia!